E mais, aqui não abro mão de uma boa mijada na tampa da privada. Minha mulher tá aqui pra faxinar mesmo. Topete, que isso? Que isso? Que homem grosseiro é esse, né? Topete chegou com tudo, hein, Brasil? Tem áudio chegando aqui. Julio, aqui é Topete. E essas mulheres que ficam falando de futebol aí, tem que largar a mão e deixar futebol pra homem. Mulher tem que ficar a lavar, passar e cozinhar. Que absurdo, cara. Topete. Nossa, que cara grosseiro, né, Pedro? Não, eu concordo com ele, cara. Que isso, Pedro? Você tá louco? Não, você tá completamente certo, viu? Ô, Pedro, você na busca de gatinhas aí, de repente você me manda uma dessa? Eu tô na busca de gatinhas, inclusive a minha gatinha vai precisar fazer isso pra mim, né, cara? Lavar, passar. Você não sabe cozinhar, Pedro? Ah, cara, eu cozinho, eu sou aquele cozinheiro de micro-ondas, né, cara? Você não sabe lavar uma louça, né? Ah, Diguinho, eu sei, mas não é a minha função, entendeu? Por isso que eu preciso da minha gatinha, entendeu? Tem que se ajudar em casa. Meu, porque, ó, primeiro, se você sujar a louça, já lava, porque você nunca vai acumular. Sim, tá certo. É, se você faz comida, já limpa o fogão, né? Se vê se a panela... Sabe o que suja muito o fogão? O quê? Por exemplo, você vai fritar alguma coisa, né? Sim, sim, sim. Olha o ar como é que tá. Tem um calambé aqui dentro dele. Sensação que esse ar vai explodir a qualquer momento, né? Tem medo também. Olha, é... Às vezes a pessoa lava a panela e não seca a panela direito, aí põe o óleo pra esquentar, aí o óleo mistura meio que com umas gotas d'água, aí quando vai fritar alguma coisa, aí já era. Suja tudo o fogão. É o óleo da fritura, né? É, aí suja tudo o fogão, né? Mas até... Aí não custa você ir lá limpar, fazer as coisas direitinho, que daí sempre vai tá limpo. Você nunca vai ter que ficar fazendo muita coisa, né? Não, porque eu sou obrigado a fazer atualmente, né? Por isso que eu preciso de uma gatinha para eu não fazer mais isso. Você lava sua cueca? Não, minha vovó lava, né? Então, mas a sua roupa íntima no banheiro, você podia lavar, já ia adiantar o lado. É verdade, é verdade. Né? Então, aí são coisas, é, pequenos gestos que você já vai adiantar no lado, né? Sim, eu concordo, concordo. Aí você que é um cara que não limpa a bunda direito... Que isso, Tiago? Eu tô dando a dica pro ouvinte, né? Pelo amor de Deus, cara. Não vai deixar cueca pros outros ficarem lavando, né? É, tem uns caras que não dá, bicho, né? Tem uns caras que dão licença, né? É, o cara lasca tudo, né? Tem cara de cueca suja, né? O cara já tem aquele espírito, né? Aquele espírito de porco já conhecido. O Edu Carlos Silva, imagina o Pedro de cueca suja, né? Aliás, o Cristiano Ronaldo vai ter um trabalhão aí. Periguinho, eu como uma boa mineira, fui criada pra casar. E eu sei fazer de tudo, inclusive cozinho muito bem. Pedro perdeu muito tempo, senão teria uma moça do lar, a Milena Fernanda. Ah, minha querida, ainda dá tempo, né, de você largar esse prego, né, que você tá... Vai ter um namorado, Pedro. Então, mas larga esse prego, estou aqui à sua disposição. Olha aí, né? Olha aí. Mas o cara já lança o pagode, larga esse prego. Tudo vira funk hoje, aliás, né? E eu lá vejo o arrobado querendo causar no programa, né? Boa noite, meu potão de doce de leite, tudo certo, né? A Milena mandando aqui pra nós. Aí ela já tinha... e mandou pro Pedro, né? Aliás, que paulada ela te mandou, hein, Pedro? Ah, me deixou um pouco abalado, viu, de ganhão. O Rodrigo de Belvoro, olha, qualquer bosta serve pra funk, viu, de ganhão.